Não pensei que ia passar Seu amor por mim nunca iria acabar Engandei, vacilei Por tanto amor que o seu nome em me tatuei Escrevi, Eduarda te amo E pra sempre te amarei Como é que eu vou te esquecer Se o meu corpo tá marcado com o nome de você Como é que eu vou te apagar Da minha vida para nunca mais lembrar Como é que eu vou te esquecer Se o meu corpo tá marcado com o nome de você Como é que eu vou te apagar Da minha vida para nunca mais lembrar Por mais que sai da pele o coração não quer apagar Por mais que sai da pele o coração não quer apagar Não pensei que ia passar E seu amor por mim nunca iria acabar Engandei, vacilei Por tanto amor que o seu nome em me tatuei Escrevi, Eduarda te amo E pra sempre te amarei Como é que eu vou te esquecer Se o meu corpo tá marcado com o nome de você Como é que eu vou te apagar Da minha vida para nunca mais voltar Como é que eu vou te esquecer Se o meu corpo tá marcado com o nome de você Como é que eu vou te apagar Da minha vida para nunca mais voltar Por mais que sai da pele o coração não quer apagar Por mais que sai da pele o coração não quer apagar Valeu meu parceiro!